Aplausos 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 Pelo bumbum Você desistirá Eu estou divertido Aí é de um braço só. Tô vendo um bocado de gente aí, ou bebeu muito ontem, vou tá sem treinar mesmo, hein. Começa a nadar o doio pra casa cedo. Tadinho, vá. Descansar, que amanhã tem aula. Valeu muito. Vamos brincar só um pouquinho. Isso aqui, ó. Agora vamos brincar daí, sério. Vou voltar pro jogo, ó. E qual que é isso com vocês? Vamos pegar uma coelha aqui pra vocês. Qual que é isso? Se eu não olhar pra ele, se eu nem conseguir atingi-lo no bom sentido, né? Com a queda, com a banda, com a chudura, até o Marcelo mesmo. Tá chato. O que é isso aqui? O primeiro momento vai ser você não cair O primeiro momento você vai tentar sair Isso é aquilo pra ele, você garra, ele já não tem Aí você roda aqui, ó Entendeu? Do outro lado Muito bem, ó